Olá, meu nome é Sara Jennifer, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje eu vim falar sobre o câncer do colo de útero. O câncer do colo de útero é causado pela infecção do papiloma vírus humano, HPV. E nos estágios iniciais da doença, a mulher não irá sentir nenhum sintoma, somente lesões intraepiteliais que só são detectáveis através do exame preventivo. E nos estágios mais avançados, você pode sentir algum corrimento vaginal, sangramento e dor. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do colo de útero é principalmente pela multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual, tabagismo relacionado ao número de fumo por dia, sistema imunológico comprometido e também pelo uso prolongado de contraceptivos orais, além da higiene íntima inadequada. O Programa Nacional de Imunização tem no seu calendário vacinas para o HPV. E essas vacinas são ofertadas para meninas de 9 a 14 anos, meninas de 11 a 14 anos e também ampliou neste ano de 2021 para homens e mulheres com sistema imunológico comprometido, sendo para mulheres de 9 a 45 anos e para homens de 11 a 26 anos. Além disso, temos o exame do preventivo, que é o Papa Nicolau, que é realizado em todas as unidades básicas de saúde de forma gratuita para mulheres de 25 a 60 anos. Portanto, previna-se!